Bom, só neste ano foram três casos de afogamento em rios da costa leste do estado. É preciso cuidado e muita atenção. Vamos conferir na reportagem. Lívia Gabriele, de 10 anos, morreu afogada enquanto brincava no Rio Verde, em Água Clara. A menina tentou salvar seus irmãos que brincavam nas águas do Rio Verde, quando desapareceu. Ainda neste mês, no município de Paranaíba, Bruno Lemos, de 25 anos, Carlos Dias Fonseca, de 44 anos, morreram afogados no Rio Paranaíba, quando nadavam nas águas do rio. Esses dois acidentes acabam deixando cicatrizes e dores nas famílias. Dor que a dona Roseli carrega no peito. Há sete meses, o filho dela, Agnaldo Botelho Silva, morreu afogado no Córrego Pinto, no Alto Sucuriú, durante uma pescaria. Muita dor. Estou sofrendo muito. Porque é uma coisa que eu não esperava, né? Jamais. Eu nem sabia que ele tinha que pescar. A mulher dele esteve aqui à noite com a minha mãe. Mas foi tudo assim. Chegou ela, eu estava fazendo salgado, chegou ela, minha mãe e as crianças do meu irmão. Aí meu irmão desceu, já balançou na cabeça que era meu filho que tinha falecido. A costa leste de Mato Grosso do Sul é rica na questão hídrica. Cenários paradisíacos, temperaturas em elevação e feriados prolongados são favoráveis para que as pessoas busquem locais como este para se banhar. E antes de querer entrar nos rios, é preciso conhecer principalmente o local e o leito do rio para que a diversão não termine em tragédia. Na região onde o filho da dona Roseli se afogou, o leito é cheio de poços, com profundidade que ultrapassa os quatro metros. Ela conta que o tio ainda tentou salvar o sobrinho, mas não conseguiu. Ele jogou a linha, assim meu irmão fala, ele entrou para tirar a linha. Aí quando ele entrou na água, a gente deduz que ele tinha muita câimba, sabe? Ele nem chegou onde estava a linha, ele voltou para trás. Aí ele pediu socorro, socorro, meu irmão entrou. Quando meu irmão entrou, o meu sobrinho vinha atrás. Ele voltou para cuidar meu sobrinho, eu também cuidar meu filho. O subtenente Alfonso, do Corpo de Bombeiros e Mergulhador Profissional, faz o alerta para que as pessoas procurem conhecer a região onde irão se banhar antes de entrar na água. São de grande perigo, né? O problema é que a gente precisa conhecer. A pessoa para adentrar a água, ela precisa conhecer o leito do rio, né? Pelo menos, aonde ela vai estar, aonde ela está, se for um rancho, um balneário, ela precisa conhecer. Porque, principalmente o rio Sucuriú aqui, depois do alagamento aí, da represa, foi represado, a gente não conhece, tem lugar que a gente não conhece, você pode não conhecer e pode ter buraco, né? Pedras, né? Então, a gente precisa conhecer, porque ele adentrou ao pasto, né? Adentrou ao pasto aí, aí ficam os buracos, né? Então, se você não conhecer, se você não tiver o conhecimento, você pode vir a se afogar, né? Outro perigo é querer salvar as pessoas que estão se afogando. Por isso, sempre tenha por perto uma boia, corda ou até mesmo um galho. A gente precisa estar preparado, a pessoa precisa estar preparada. Se você não estiver preparado para fazer a retirada dessa pessoa que está se afogando, você pode se tornar uma outra vítima, né? Em vez de uma, pode se tornar duas vítimas. Então, se você não estiver preparado, você procura ajuda, né? Procura ajuda, você, se tiver aí meios, né? Próximo de você, como galhos, uma corda ou algo assim, você pode tentar fazer esse resgate aí. Mas se você não estiver preparado, procure ajuda. Infelizmente, você precisa procurar ajuda, né? Porque acionando aí o bombeiro ou, sei lá, alguém que estiver próximo, né? Talvez possa estar ajudando aí essa pessoa, esse afogado. Mas se você não estiver preparado, você pode se tornar uma outra vítima aí. Mas se você não estiver preparado, você pode se tornar uma outra vítima aí.